Muito boa tarde mais uma vez a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e a você que está ouvindo a Jeremoabo FM. Do meu lado está o vereador Alminho, que ontem teve o nome citado com relação àquele fato lá na unidade hospitalar, quando o garoto, segundo a informação da denunciante, solicitou o veículo e esse veículo seria mandado para trazer aquele garoto até o hospital. Algum tempo depois o telefone tocou e a denunciante disse que estava sendo informada de que o carro estava com o pneu furado, mas o Zominho, que teve o nome citado, tem também o direito de resposta. Zominho, ouviu a entrevista, o que é que o senhor pode falar a respeito deste assunto, vereador? Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Reginaldo, infelizmente, o pneu, a menina fez a denúncia, ela solicitou o carro da saúde e na vinda da Serra do Noel para Sirica, o carro estourou um pneu. E o motorista, assim que foi colocar o estepe, o estepe estava furado, estava vazio, né? E ele entrou em contato falando que não ia poder socorrer porque deu problema no carro. Quando eu levantei de manhã, o motorista estava até na casa do meu pai, me chamaram em casa, né? Eu levantei querendo o meu estepe emprestado para socorrer o carro que estava na estrada. Como a gente sempre dá um apoio a quem precisa, né? E outro fato também que aconteceu é que ela citou que outro dia precisou do carro, foi atrás do meu pai. O carro estava em Pombal, como ela mesmo falou, e foi atrás do carro do meu pai, atrás de em casa, procurando com o meu pai. Meu pai falou que realmente não podia fazer nada, que o carro não estava aí e ele também não tem motorista. Então não podia fazer nada. E ela acabou fretando um carro. Com outro fato também que ela falou, que sempre que procura, às vezes o carro está viajando, o carro não se encontra em uma localidade. Isso sempre vai acontecer. Nós temos um carro de saúde na região que atende todo mundo. É mais de mil, duas mil pessoas, a população nossa, que o carro dá assistência. Então esse carro é alocado para atender essas necessidades? Para atender as necessidades do município. É alocado pela Secretaria de Saúde para atender. É tanto que quando ligam, não tem que me pedir o carro, e sim o motorista. Como ela mesmo ligou para o motorista, o motorista veio. O que acontece, às vezes, é que precisam, para outros, no caso, fazer um exame, trazer um paciente aqui para levar para Salvador, como ela já precisou, inclusive a semana passada, e foi atendida. Esse mês ela já precisou umas duas ou três vezes, foi atendida. E sempre que ela precisou, foi atendida. Uma vez ou outra que não foi, porque o carro realmente não se encontrava na localidade. Outro caso que ela falou, que os médicos falaram, que tem que ter, a prefeitura tem que disponibilizar um carro 100% para ela em 24 horas, quando ela precisar. Está disponível. Bom, aí ela tem que procurar os direitos dela, né, que é, por lei, se ela acha que tem o direito, procure. Porque, se for para a gente, para o carro que está lá, atender ela, deixar 24 horas para ela, realmente a prefeitura não tem condições de atender uma pessoa nessa necessidade. Como o carro deu problema, ela tivesse ligado para a SAMU. Né, tem a SAMU de plantão aqui também, tivesse ligado, entrado em contato, que tinha resolvido. Mas, ela falou também, que o carro só atende o meu pedido e o do meu pai. Não é assim. O que a gente faz é intermediar algumas coisas. Como eu estava falando, o carro da saúde está lá para todo mundo, para qualquer emergência, para vir para o hospital, sem pedir nada a ninguém, sem falar com ninguém. E, também, quem não quiser me comunicar, pedir uma força para me intermediar, para falar com a coordenadora dos transportes, com Rita, venha até aqui a Jerem Moabo, peça o carro, agende sua viagem com ela, não precisa falar nada comigo, não. E, para o hospital, qualquer um que liga para o motorista, a autorização não é minha, não, é da secretaria. Venha para o hospital, emergência é assim. Agora, para sair para demais localidades, para antas e celandas, tem que ter a autorização daqui da Secretaria da Saúde. Nesse caso, o garoto passou mal, porque as plaquetas diminuíram. Aí, seria um serviço de urgência e emergência. O carro, então, estava à disposição. O problema foi os pneus. O carro estava à disposição. É tanto que veio atender. No meio do caminho, o carro estourou o pneu. O problema foi o pneu que furou. Inclusive, o carro está lá, hoje, está escorado com os cepos, com as madeiras embaixo, que é mandar os pneus. Eu mesmo trouxe os pneus, peguei o carro do meu pai emprestado. A dificuldade é a gente morar na zona rural. A gente sabe como é. Não tem borracheiro lá também. Quando tem ontem, tentamos fazer força dos pneus lá, o motorista tentou, não conseguiu. Hoje, mandou os pneus para trocar. O carro está lá. Infelizmente, hoje, quem precisar, não tem. O carro está aqui. O carro está lá, mas o pneu está aqui na manutenção, que vai voltar no instante para atender o povo. E hoje, é a defesa dos homens que teve o nome citado, explicando o que aconteceu. E esse espaço sempre aberto, porque a gente sempre prima pela responsabilidade, pela ética, e nós não queremos, em momento nenhum, criar tumulto, mas sim esclarecer fatos. E é o que o senhor está vendo aqui, em público, relatar a sua versão. Sempre as ordens de Espanha do nosso jornalismo. Então, Reginaldo, é para esclarecer outra coisa. Além de tudo, ninguém envolve política. Primeiro é a vida, é o ser humano. É uma criança que está precisando de ajuda. Se bate em minha porta, todo mundo da minha região me conhece. Independente de política, independente de quem votou, jamais uma pessoa me procurou ajuda para mim não atender. Porque se pedir o meu carro emprestado, eu empresto, como há... Tem umas três semanas, 15 dias, o carro da saúde que atende a localidade estava para Pombal. Ela precisou, eu falei, não, eu vou levar no meu. Eu mesmo vim trazer ela aqui em Jerimoaba, no meu carro, entendeu? Como ser humano. Mas, nem sempre está disponível, porque pode estar atendendo outras pessoas. É isso que eu deixo bem claro. No mais, Reginaldo, eu queria só agradecer o espaço, e esclarecer o acontecido. E uma boa tarde a você, Adalberto. Fiquem todos com Deus aí. Está aí, portanto. E a gente volta, meu cara Adalberto, a qualquer momento com novas informações. Repórter Reginaldo Alves. É o comandante do Doravão Cinza da Notícia, para Notícias da 106.